Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer essa meia em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, para fazer a nossa meinha, eu vou usar a lã mais bebê da Círculo Cores. Ela vem em novelos com 100 gramas, então, você vai fazer aí quem faz pra vender muitos pares de meia com apenas um novelo. Ou você que vai fazer pro seu bebê ou dar de presente, pode fazer um gorro, luvinha, meinha com apenas um novelo. A agulha utilizada será a agulha número dois. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, pra você conhecer a loja virtual e também conferir as cores do Mibes Bebê e a agulha com duas pontas. Bem, pessoal, agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Iniciamos a nossa meinha de crochê para bebê fazendo cinco correntinhas. Venho na primeira das cinco e fecho com um ponto baixíssimo. Faço agora três correntes, que eu já conto como um ponto, e vou trabalhar aqui até completar doze pontos altos. Um ponto alto, mais um, e assim venho trabalhando até completar os doze. Finalizei a primeira carreira, doze pontos altos e fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu subo três correntinhas, volto nesse mesmo ponto, no primeiro ponto da carreira de base, e faço um ponto alto. Então, contando as correntinhas como um ponto, ficamos com dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Venho pro próximo e repito o mesmo processo. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos circular toda a carreira. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com vinte e quatro pontos altos. Temos aqui a segunda carreira finalizada. Inicio a terceira fazendo três correntinhas, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Agora nós vamos trabalhar fazendo onze pontos altos, um ponto alto, pra cada ponto da carreira de base. Então, eu já fiz quatro, cinco, seis, e assim trabalho até completar os onze. Completei os onze, já estamos quase na metade da carreira, e no décimo segundo ponto, eu também faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. O restante da carreira, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Eu vou seguir depois fazendo as outras carreiras só em ponto alto, ou seja, nós não colocamos mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base e nenhum ponto da carreira. Nós ficamos agora, no total, colocamos mais dois aumentos, tínhamos vinte e quatro, ficamos no total com vinte e seis pontos altos. Então, nós já temos aqui a abertura necessária pro pezinho do bebê. Agora, então, sigo fazendo, iniciando a carreira com três correntinhas e fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Nós já temos aqui uma, duas, três. Nós vamos trabalhar até ficar no total com oito carreiras. Já tenho as três aqui com o aumento, a carreira com doze pontos, com vinte e quatro, com vinte e seis. E agora, vamos trabalhar mais cinco carreiras, ficando todas com vinte e seis pontos altos, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Quando eu terminar essas oito carreiras, eu volto pra que possamos fazer a parte do calcanhar. Finalizei aqui as oito carreirinhas. Agora, nós vamos trabalhar até completar treze pontos altos. Então, subo fazendo as três correntinhas que eu conto como primeiro ponto e trabalho até completar treze pontos altos. Essa parte já é a parte do calcanhar da nossa meia. Fiz os treze pontos, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto e prendo as duas laçadinhas de uma vez só. Já conto como uma correntinha, duas e três. Agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base novamente. Na próxima carreira, depois que nós terminarmos essa, nós já vamos fazer o acabamento do calcanhar e depois já subir a parte do caninho aqui da nossa meia. Finalizei as duas carreirinhas da base do calcanhar, agora eu deixo o fio aqui, eu não corto, e pego outro pedacinho da outra ponta do novelo com a mesma lã e venho aqui dobrando. Eu vou dobrar aqui, deixando o pontinho central, nós temos treze pontos, então eu deixo seis pra um lado, seis pro outro e eu venho pegando aqui nesse pontinho que é o ponto central. Já deixei seis pra cada lado e passei a agulha no pontinho que ficou como ponto central. Então, amarrei o fiozinho e agora com a própria agulha de crochê, eu vou costurar a minha meinha. Então, eu venho, passo aqui de um lado e lá do outro. Nos dois lados da carreira, puxo o fio. Passo a agulha já no próximo ponto desse lado, no próximo ponto lá do outro lado e puxo o fiozinho. E eu vou fazer aqui dessa forma até chegar ali ao final dos pontinhos. Um por um, até chegar ao último. Então, aqui tenho já o último pontinho de um lado e o último do outro. Puxo o fio e já passo por dentro da laçadinha pra deixar aqui pré-arrematado. A gente não precisa arrematar por completo ainda, depois a gente faz isso. Agora, aqui, nós vamos trabalhar passando a agulha na lateral da carreira, ó, do primeiro ponto da carreira. Puxo as duas laçadas, pego as duas, já conto como uma corrente, faço mais duas correntinhas. Venho nesse mesmo ponto, nessa mesma carreira e faço mais um ponto alto. Contando as correntinhas como um ponto, temos dois pontos. Venho na lateral da próxima carreira e, mais uma vez, dois pontos altos. Aqui onde eu tenho o primeiro ponto, eu venho, faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até chegar aqui novamente na lateral. Ou seja, na parte do, da base do calcanhar. Então, segui aqui. Fazendo a frente. Um ponto alto pra cada. E já vamos chegando aqui novamente na lateral. Faço um ponto alto aqui na união onde eu coloquei o primeiro ponto da base do calcanhar. e já começo a trabalhar lateralmente novamente. Dois pontos altos em cada carreira. Finalizei a carreira. Agora nós vamos contar uma, duas, três. E fecho com baixíssimo. Na terceira correntinha. Depois que eu fechei, deixa eu mostrar aqui como ficou a base. Então, olha só. A gente já fica com a base da meinha prontinha. Aqui vai sair o cano da meinha. Então, agora eu vou trabalhar por mais duas carreiras em ponto alto. Então, venho. Subo as três correntes e vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar essa carreira, eu fecho com baixíssimo e inicio a próxima. Fazendo três correntinhas e um ponto alto pra cada ponto da carreira de base novamente. Então, ficaremos no total com três carreirinhas no cano. Depois eu volto pra fazer a barrinha da nossa meia. Finalizei aqui a carreirinha, as duas carreirinhas, depois da carreira de base do cano. Ficando no total com as três carreiras em ponto alto. E dessa forma, nós finalizamos a base da nossa meinha. Agora, eu vou fazer aqui uma carreirinha de acabamento. Como esse tamanho é o tamanho um a três meses, então, ela fica assim, com um caninho pequenininho mesmo. Pra gente não subir muito, já que o bebê geralmente usa macacãozinho. Então, ela fica menorzinha. Eu começo com duas correntinhas, faço um ponto baixo no próximo ponto. Duas correntes e fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Próximo ponto, faço só um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Fecho com baixíssimo, formando um picô. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo com picô de duas correntinhas. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Onde eu volto fazendo os acabamentos finais e deixando nossa peça finalizada. Bem, aqui já terminei a carreirinha de acabamento. Aqui eu viro, puxo o fio, dou uma laçadinha, passo por dentro da laçada e escondo o fiozinho passando por várias laçadinhas. Se eu quiser, eu posso dar mais um nozinho passando por dentro da laçada, igual fizemos com o primeiro. E depois aqui, é só cortar. Eu vou repetir depois o mesmo aqui na parte do calcanhar e lá no início, por dentro da nossa meinha. Mas, dessa forma, nós já temos a nossa meinha finalizada. É só trabalhar o outro pezinho, exatamente igual fizemos esse. E já temos, então, o nosso parzinho prontinho. Bem, pessoal, e dessa forma, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!